Olá amigos do Piropo News, Rádio RCA FM e RS. Estamos aqui em Nazaré, onde acontece o Qualifica Nazaré. Quem está aqui conosco é a secretária de Desenvolvimento Social, Carla Peixoto, e o responsável pela empresa, William Fernandes. Ele que está aqui com o curso Qualifica Nazaré. Secretária, o que dizer do Qualifica, sobretudo no momento em que diversos cursos já passaram por aqui? É sim, nós estamos agora no nosso nono curso, o curso de Camareira. No dia 27 iniciaremos o curso de Garçom. E graças a Deus a aceitação tem sido muito grande, temos pessoas já trabalhando na sua área. Então isso para a gente é muito gratificante. A prefeita abraçou essa ideia. Nós temos esse parceiro que é o William Fernandes, que traz professores capacitados para o nosso município. Então assim, é só alegria, é só saber que o curso inicia e 100% de aceitação. Todos os alunos concluem até o último dia, são três dias puxados, porque é o dia todo, mas eles saem capacitados realmente. Eu acompanho de perto todo o processo e vejo a qualidade do curso, vejo a satisfação das pessoas que estão fazendo o curso. E posteriormente eles dão um retorno para a gente, dizendo onde estão trabalhando, como estão trabalhando, passando em processos selativos, inclusive fora do nosso município. Então isso para a gente foi a nossa intenção, é saber que as pessoas precisavam disso, de ser qualificadas. E a gente está fazendo isso, a prefeita participa junto com a gente de todo esse processo. Carla Peixoto, você falou no seu discurso, que vou postar daqui a pouquinho, que não tem evasão, isso é muito bom. Os alunos eles concluem, já tomei vários cursos e eu sei que existem evasões. Isso significa que o clima é bom, o ambiente é bom? No início, quando nós fizemos o programa, pesquisamos outros municípios e a queixa maior era justamente o problema da evasão. Hoje, já no nono curso, nós temos 100% de conclusão. Todos que vêm, eles ficam até o último dia. É sinal que estão gostando do trabalho. E assim, o ambiente talvez também ajude, não sei, vocês devem estar pegando aí, né? A nossa vista, eu fiz questão de que esse curso fizesse, acontecesse aqui na sede da secretaria para que a gente acompanhe de perto e esse ambiente é agradável, o som do nosso rio Jaguaripe, no momento de intervalo. Então, acho que tudo isso proporciona um ambiente agradável, professores capacitados, boa intenção da gestão. Então, a gente fecha um pacote e isso faz com que a aceitação seja 100%. Então, isso para a gente é sinal de que está dando certo. E com certeza, outros cursos virão, já avisei, vai ter o próximo de garçom. E nós temos outros na grade para poder seguir. É uma sequência, é realmente um programa. A gente não vai ter, não vai parar. A gente vai seguir até com novos cursos que já estamos aí em vista. William, você como proprietário da empresa, responsável pelos cursos. Como a empresa hoje, ela enxerga esse mercado, sobretudo em Nazaré, de acolher esses profissionais que saem para o mercado de trabalho já qualificados? Ô, Rick, ô, Piropô. Hoje o nosso mercado hoje é muito falho. Infelizmente, os empresários cansaram de ter funcionários cegos. Quando eu falo cego é, não é que a pessoa tem que estar 100% preparada, mas tem que ter uma preparação. Por quê? Para chegar no empreendimento, chegar no estabelecimento e saber o que vai fazer. Hoje, nos nossos cursos, a gente aborda sobre higiene pessoal, a gente aborda sobre uso de EPI, a gente aborda sobre uso de EPC, a gente aborda N coisas, ética, principalmente ética. Esse curso mesmo de camareira tem uma parte ética que é importantíssima, uso de EPI, porque antes de fazer o serviço, tem que pensar em nós primeiro. Então, hoje, a ideia da Fernandes Santana, hoje, é fazer curso de qualidade. A gente atua em mais de seis municípios, e todos os municípios que a gente atua, não existe evasão. O aluno começa a atuar com 30, 40 alunos, e encerra com 31 ou 41, que tem pessoas querendo. Isso é muito bom. É muito importante. Eu, quando perguntei à nossa grandiosa secretária de Ação Social, Carla Peixoto, sobre a evasão, é um problema hoje que é relativo a não só o setor de cursos técnicos profissionalizantes, também sino fundamental, sino médio. E qual o segredo para você passar para outros profissionais da área de manter esses alunos na sala de aula, praticando um ato de aprendizado e se divertindo, ao mesmo tempo que eu percebi que o clima da sala é muito bom, um ambiente agradável, como falou a nossa secretária, as margens do Rio Jaguaripe, com essa natureza bela. Quem não se sentiria bem em estar aqui na Ação Social? Eu estou aqui, a Fernandes Santana, onde eu estou nesse ramo, não foi pensando no dinheiro. É muito amor envolvido. Onde você coloca amor, respeito aos alunos, responsabilidade, manter o horário de início, manter o horário que se encerra, dá um respaldo muito grande aos nossos cursos. Nossos cursos é coisa séria. O aluno chega aqui, muitos chegam pensando que é brincadeira. Onde vê a estrutura, onde vê toda a performance, e fala assim, hum, o curso é sério, o negócio é bem feito. E isso segura o aluno, não tem jeito. E lembrando também, desculpa aí, piropo, até interromper, muitos já se empregaram, né, Carla? Muitos já entraram no mercado de trabalho com o primeiro emprego, que é muito difícil. Isso prova da credibilidade do qualifica Nazaré, que é produzido, que é concretizado pela Secretaria de Ação Social através da empresa do nosso amigo William, que é a empresa Fernandes Santana Consultoria e Treinamento. É, é isso mesmo. A gente tem feito esse trabalho, a gente sabe que tem sido aceito pela população. Isso pra gente, a qualidade do curso também é imprescindível. Então, a gente sabe que o povo está abraçando e a gente agradece saber. Eles sempre dão retorno pra gente, dizendo o que está conseguindo de emprego no município, fora do município. A gente tem esse vínculo com os alunos e isso fortalece e a gente saber o que a gente está falhando, se está falhando, mas graças a Deus a gente tem visto que a qualidade tem sido excelente. Carla, o Piropo News agradece. O programa se liga também, RS. E a gente abre espaço, você mandar um abraço aos milhares de ouvintes que nos ouvem na Bahia, não só em Constituição da Feira, onde está a sede da emissora, mas em toda a Bahia, onde a RS chega, o Piropo News chega. É, eu só tenho a agradecer primeiro a nossa prefeita Eunice Barreto Peixoto, que abraçou essa causa e apoia sempre a gente em todos os cursos. Ela está aqui presente também junto comigo. Mas agradeço a todo mundo que tem feito o curso, mas agradeço ao pessoal da comunicação, a RIC, a Piropo, é quem faz divulgar, é quem faz esse curso ir além do que a gente esperava, porque as pessoas ficam tomando conhecimento e vêem a nossa procura. Então, gente, continue seguindo a página da Prefeitura de Nazaré, porque é lá que a gente vai colocando nossos cursos, quais são os próximos cursos, e aí vocês acompanhem e venham nos procurar, porque o curso não vai parar, a gente tem uma sequência de cursos, então venham e se qualifiquem, porque a qualificação hoje é imprescindível para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. O seu abraço aí, as cidades que o senhor principalmente trabalhou, né? Um abraço a todos os meus ex-alunos, hoje meus amigos, eu sempre falo, eu não tenho ex-aluno, tenho amigos. Graças a Deus, todos os alunos que fazem os cursos para a final de Santana se tornam amigos pessoais, tá? Estou sempre dando contato, conseguindo uma vaguinha ali, uma vaguinha aqui. E um abraço a todos, e qualifica a Nazaré, está aqui, projeto lindo, o Prefeito Unice abraçou de primeira, não mediu esforço, não perguntou quantos cursos tinha, só falou quais cursos sua empresa faz. Eu falei, faço X, ela falou, vou contratar todos, duas turmas de cada. Hoje está começando a primeira turma de camareira, dia 27 inicia a primeira turma de garçom, regras de etiqueta, serviços diversos. Então, quem é garçom, quiser trabalhar na área, venha se qualificar, que vocês vão adorar. Valeu, muito obrigado, um abraço.